Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Este é o canal Orações de Fé. Muito bom estarmos juntos em mais um momento da Ave Maria, um momento onde juntos nós pedimos o olhar de Mãe de Nossa Senhora sobre nossas vidas e de nossas famílias também, pois nós precisamos e muito. Neste dia, 26 de setembro, segunda-feira, nós vamos seguindo com a novena aos Santos Anjos da Guarda e hoje faremos o quarto dia da novena. Assim que terminar, na sequência, vamos fazer juntos mais este dia da novena aos Santos Anjos da Guarda. Contamos com você. Quero aproveitar agora, aqui a oportunidade, e falar com você sobre o nosso livro, As Orações do canal Orações de Fé, volume 1. O livro reúne algumas das orações mais vistas aqui em nosso canal. Nós vamos deixar aqui na descrição um link para você saber todas as informações sobre este livro, de como você pode fazer para adquirir o seu. Tá bom? Se você quiser saber mais, conhecer como é a capa, saber quais são as orações que fazem parte deste livro, visite este link ou então vá direto, oraçõesdefé.com.br.livros. E aí você consegue visitar a página com as informações para saber como você pode fazer para adquirir o seu. E já aproveito também para agradecer a todos que já adquiriram o seu livro e pelas mensagens que nós recebemos das pessoas falando do livro. Nosso muito obrigado, pois é um livro simples, mas é feito com muito carinho para você. Tá bom? Começando mais uma noite, e nós buscamos começar em oração, junto a nossa mãe, junto a Jesus, mantendo acesa a chama desta tradição da oração da Ave Maria. Dia 26 de setembro, noite de segunda-feira, nós estamos reunidos em oração neste momento muito especial para todos nós. Hoje é dia de São Nilo, abade nascido na Itália no ano de 910. Ele fundou a abadia de Grota Ferrata, perto de Roma. E hoje também é dia de São Cosme e São Damião. Pois é, a data oficial da igreja é hoje, mas popularmente o dia dos santos gêmeos é mais conhecido como o dia 27. Mas, aí você me pergunta, por que dois dias diferentes? Por que a igreja comemora num dia e popularmente é comemorado no outro dia? O motivo de existirem duas datas explica-se por que o calendário oficial da igreja católica considera o dia 26 de setembro. Mas como em 27 de setembro foi inaugurada uma basílica em homenagem aos santos em Roma, muitas pessoas celebram a data nesse dia. São Cosme e São Damião eram irmãos gêmeos. Viveram no século XIII, eram médicos de profissão e se dedicavam aos cuidados dos doentes mais necessitados. Eles viveram na época do imperador Diocleciano, o imperador implacável, perseguidor dos cristãos, que ordenou que prendessem os santos, os acusando de feitiçaria. E eles acabaram sendo martirizados por não aceitarem a se curvarem diante dos deuses pagãos. Foram fiéis a Cristo até o fim. Uma das frases conhecidas dos irmãos Cosme e Damião quando foram acusados foi esta. Nós curamos as doenças, em nome de Jesus Cristo e pelo seu poder. Nós pedimos que São Nilo, São Cosme e São Damião estejam neste momento de oração, juntos a todos nós, intercedendo por nossos pedidos e por nossas orações. São Nilo, rogai por nós. São Cosme, rogai por nós. São Damião, rogai por nós. Nós vamos agora para o nosso momento especial de agradecimento a Deus. Agradecendo a Deus por este dia de hoje. Obrigado, meu Deus, pelo despertar, pelo alimento, pelo teto que me abriga, pelo trabalho que me dá dignidade, pela minha família e cada um dos seus membros. Te agradeço, meu Pai, por ter passado por estes dias, por maiores que tenham sido os obstáculos. Eu sei que eu não passei por nenhum deles, só. Te convido agora a deixar aqui nos comentários deste vídeo os seus pedidos, as suas intenções, os nomes que você traz para esta oração, ou então apresentar diretamente do seu coração para o coração de Nossa Senhora, neste momento. Nós pedimos pelo fortalecimento de nossa saúde, que a cura para a doença apareça, que as dores cessem e que a saúde esteja recuperada de toda a enfermidade que a atinge neste momento. Nós pedimos pelas famílias, pela união da família, dos pais, dos filhos, do marido e da mulher, dos irmãos entre si, que a família seja o nosso porto seguro, o lugar onde sabemos que podemos descansar a nossa mente e o nosso coração, pois ali encontraremos paz e a confiança de que estamos ao lado daqueles que querem o nosso bem. Senhor, santifique a minha família. Minha Senhora, esteja conosco e cure as feridas da minha família, para que sejamos merecedores da graça da sua presença. Agora você é convidado a fazer a sua conversa íntima e pessoal com Maria. É do seu coração diretamente para o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Converse com a Mãe. Minha Senhora E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo que minha oração seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo o que pedides ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso e lhe dê a paz. Ditoso quem invoca Maria Santíssima, quem recorre ao Imaculado Coração de Maria com confiança, porque alcançará o perdão dos pecados, a graça e, por fim, a glória do céu. Esta frase é de Santo Antônio Maria Claré e, com ela, nós agradecemos a Jesus e a Maria pela oportunidade nos dada de estarmos reunidos em oração e agradecemos a você pela sua companhia em mais um momento da Ave Maria. Vou deixar aqui no fim uma oração especial de São Cosme e São Damião e Santos do dia de hoje para você assistir. E nós vamos agora seguir para o quarto dia da novena aos Santos Anjos da Guarda. Ela vai aparecer aqui no fim. Você clica para que nós continuemos por lá. Acompanhe conosco. Vamos fazê-la juntos. Uma boa noite. Fica na paz. E até amanhã. E até amanhã.